God of War O deus da guerra e se transformar então no famoso God of War Nessa nova e épica missão Kratos contará com seu filho Atreus E com o poderoso machado Leviathan para matar os monstros nórdicos Esse machado então que iremos conhecer agora De início o que eu precisei fazer foi encontrar uma imagem de boa qualidade da réplica oficial do Leviathan X E redesenhar para ter as linhas externas com as proporções exatas Em seguida imprimir em tamanho real para usar essa imagem de molde E aí 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 Agora vem uma das partes que com certeza é a mais complicada Que é corte esse arado que tem 10mm de espessura bem complicado de cortar E uma coisa que vale ressaltar é que você dificilmente vai me ver usando luvas nos meus vídeos Eu basicamente não uso porque meio que me atrapalha fazer os detalhes e coisas do tipo Mas se você for tentar fazer algo desse tipo na sua casa eu recomendo muito que você use Inclusive use proteções para os seus olhos e para o seu corpo também Eu trabalho com ferramenta há 20 anos então eu sei o risco que eu estou correndo Aqui eu estou basicamente alinhando a lâmina e aproveitando para deixar bastante sinal de foja Para dar essa aparência rústica e envelhecida do machado E aí 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 Agora já dá pra ter uma boa noção de como vai ficar a lama Opa, pera aí, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho Beleza Eu usei uma madeira muito forte pra fazer o cabo e a minha serra não conseguiu cortar Então eu tive que apelar e usar a esmeriladeira e o Kukri pra cortar o cabo Eu usei uma madeira muito forte pra fazer o cabo e a minha serra não conseguiu Essa parte foi muito importante porque eu precisava fazer o vazamento do corte Porém não deixar sinais de ferramentas modernas, tipo a lixadeira de cinta Com certeza essa é a fase mais importante da construção, onde começa a fazer os detalhes da lama Pra isso eu precisei pesquisar por imagens de alta resolução pra entender todos os detalhes das runas Por sorte consegui um print de um dos trailers onde consegui ver cada detalhe com muita precisão Mas eu não devia ter desenhado agora, já que eu ainda precisava fazer a têmpera da lâmina Então eu tive que desenhar tudo outra vez pra fazer a gravação das runas E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Os desenhos no cabo, por sorte, também encontrei uma boa imagem com todos os detalhes. Porém, na parte onde o cabo é próximo da lâmina, também tem alguns desenhos que não encontrei nenhuma imagem que revelasse exatamente o que é. Então resolvi não fazer nada ao invés de simplesmente fazer um desenho aleatório. Até porque nada me impede de fazer esses desenhos futuramente quando tivermos imagens mais detalhadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa eu considero a cereja do bolo, que são as runas azuis que tem na lâmina do machado. Eu construí usando resina e alumínio, e elas ficaram meio que refletivas, muito fiéis às runas do jogo. God of War, the Leviathan Nex. Sem dúvida a arma mais fiel e mais detalhada que já fiz nesse canal. Música 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 E se você gostou do vídeo, não esqueça de mostrar o seu apoio deixando aquele like e compartilhando nas suas redes sociais. Deixe nos comentários a sua sugestão do que você quer ver sendo construído nesse canal. E não se esqueça de seguir a gente no Facebook e no Instagram. O link vai estar na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Música